Consultório Odontológico Pedralva, aqui a doutora Paula Beatriz faz o tratamento que cabe no seu bolso. Fazemos todos os tratamentos, extração, limpeza, restaurações, tratamento de canal, clareamento, próteses, fixas e removíveis, flexíveis, dentaduras, ponte móvel e com grampo, concertos na hora. Aparelhos fixos e removíveis com a doutora Natália Araújo, especialista em ortodontia e o que há de mais moderno, a dentadura parafusada com o doutor Flaviano Martins. Parcelamos o seu tratamento, aceitamos cartões de crédito e débito. Consultório Odontológico Pedralva. Estamos localizados na rua Coronel Estevam Rezende, número 153, no centro de Pedralva, em frente ao escritório de contabilidade São Sebastião. Ligue e agende seu horário, nove 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 zero meia cinco cinco três oito, repetindo nove 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 zero meia cinco cinco três oito. Trabalhamos de segunda a sexta, de nove às dezenove horas, sábado de nove ao meio dia. Consultório Odontológico Pedralva.